Olá pessoal, eu sou a Vitor Cinaria e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Hulger 26, a que é, na minha opinião, o melhor meta de Assault Rifle do momento. Testei bastante, joguei bastante com a Soa, joguei bastante com a MTZ-556, joguei bastante com a Hulger. Joguei até com a Kastov, com o kit de conversão, e a minha definição é a Hulger é disparado a melhor opção que temos hoje. É uma opção boa? Cara, não é uma opção que eu gosto tanto assim de jogar. Tem metas que já rolaram muito melhores, tá ligado? Mas é uma arma daqui, ó, é uma arma ok. E eu gostei de jogar com ela no meta que temos atualmente, na minha opinião, é de longe a melhor escolha, tá? Testei ontem, eu gravei o vídeo de analisando o TTK, o TTK da Kastov 762, ele tá legal, mas, cara, eu achei muito estranho de jogar com uma arma totalmente sem recuo. É esquisito, então eu errava todos os tiros porque, sei lá, a memória muscular já jogava a mira pra baixo, então basicamente eu jogava toda hora a mira pra baixo, mano. Então, eu não sei, eu não consegui me acostumar, então eu não gostei muito de jogar com a Kastov 762 sem recuo com o novo kit. Mas talvez amanhã eu faça uma gameplay e traga pra vocês uma gameplayzinha com a Kastov, mas não recomendo ela como meta agora, recomendo a Hougar 26. E aqui tá um meta... Desculpa, tô doente, inferno de doença. Ainda tô doente aqui, mas... Opa, mano, sempre acontece isso com vocês também. Eu clico na Hougar e abro a secundária, sempre que eu... A primária, no caso. Sempre que eu clico aqui, enfim. O setup é esse daqui, tá? O setup ele tá muito bom, porque ele me dá bastante bullet velocity com esse supressor, então eu fico com 938, é um bullet velocity bem ok, bem bom, tá? É uma sub, é uma assault no caso, que vai demorar um pouco mais pra mirar, tá? 414ms pra mirar, é uma quantidade bem... Opa, aqui. 414ms pra mirar, é uma quantidade bem considerável pra mirar, então de perto não vai ser tão agradável assim você mirar, mas é o que temos de melhor pro momento como uma assault rifle, então paciência, né? Ela é uma assault rifle realmente bem mais lenta, por exemplo, a MTZ-556 tem o TTK um pouquinho pior, não dá pra pôr lente, mas mira em 220 milissegundos, então metade, basicamente. Mas ainda é uma ótima arma mesmo com essa deficiência aí na velocidade pra mirar. O silenciador V7 Spitfire, coronha pesada do Sport Bruin, coronha, aqui ó, a empunhadura, né, o acoplamento pesado do Sport Bruin, a coronha é a Ascent Lord, tá? Mira, eu tô usando a Jack Glass, não gostei de jogar com a 2.5x, com a Cordial Eagle Eyes, se você quiser pode tentar, mas eu não curti muito, e o cano é o segundo, cano de fábrica Huger, fechou? Então, mano, esse setup aqui tá muito, muito forte, gostei demais de jogar com ele, é, na minha opinião, a mais forte que a gente tem no momento de assault rifle, tá? Então é isso, não se esquece de se inscrever, deixa aquele joinha pra dar a divulgação, e bora pra gameplay, e antes disso, se você puder virar membro aqui do canal, rapaziada, ajuda demais mesmo, mano, virar membro aqui, ajuda muito, muito o meu trabalho, então quem puder custa R$6,99 por mês e ajuda muito, fechou? Então é isso, bora pra gameplay. Afunde tudo, né, mano? É o bagulho Tá na vida, tá na vida, tá na vida Mano, eu joguei a C4, não perdi, como é esse cara? Zero de vida Eu tiro outro Tomei do Charadinha na frente, li na frente Charadinha tá na vida, Charadinha tá na vida Charadinha tá na vida Boa Desce comigo? Já foi Eles foram buracos, eles foram buracos, foram buracos Tá Não, mas tem cara em cima, tem cara em cima Morri, morri, morri Ai, é... Morri, morri Nossa, velho, eu caí na p*** Eu colo do Dune Next Mano, tem cara caindo aqui Mano, olha a velocidade, isso aqui mata, velho Mano, que porra é essa, mano? Que dê? Leandro, o que é top, frisão Tem vovó, vovó Tá Vai ser baixo, frisão Tomei sniper Dá pra puxar vovó aí Fui vovó Top e vovó não tá, top e vovó não tá Na frente, aquela Tá lá, lá, lá na frente Entrou, entrou na casa da torre Tá um direct hit, logo lá no carro Na vida, morto Boa, boa Ele tomou de control, tá? Toma que nada aí O que é isso, é top? Não ouvi O que que cê ouviu? Ou era vocês Quebrou a caixa, foi o Gazel Ai, ai, lá no final já, já mirou Tá Tá aqui, ó Que é isso, que louco Eu smokei uma pra... Ah tá, desceu É, é o que foi É que eu achei que a smoke... Ai, tem cara dentro da smoke Tem outro, tem outro, tem outro Pinguei dentro da smoke aqui Ah, então, é o que eu tinha pingado É que eu achei que a smoke tinha sido deles, tá ligado? Por isso que eu falei Caralho, eu tô louco Os caras deixou nós encostados Eu tô com a Zeus Achei que a smoke tinha sido dos caras, tá ligado? Tem cara, tem cara aqui, Gazel Não, 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 não Tem, não, não, não Tem, não, não É impossível perder fight, né? Uhum, não, tá bom Ao menos que o cara te deu um full HS É igual a cheatado lá Ah, por isso o clipe caiu na nuvem daqui Quem que era o que você clipeou? O nome do cara, eu não lembro Era o Kim, era o Kim Era o Kim, era o Kim Era o Kim, era o Kim, não era o Kim Kim, 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 Kim Kim, Kim Kim, Kim Kim, Kim, Kim Kim, Kim, Kim Kim, 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 Kim Kim, 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 Kim No, no loadout, no loadout Onde eu faço ele Passa pra esquerda Vamos nesses cara da esquerda aqui Bora, vamos Tem cara embaixo aqui Desci, desci Tá em cima essa porra Não, tem um Tem um na loja aqui Aham, tem dois na loja É fulô esse cara? Mano, o cara sempre parou pra bafurar o loló, véi. O resto, véi. O outro é PKD. Não, não é PKD não, viadeiro. Tá de sniper ali, ó. Vou smocar a cara dele. Ele recuou. Tô puxando. Nossa, tem muita gente em control, véi. Entrou tudo no SPA. Com certeza. Entrou. Ele até escuro, eu não enxergou nada, mano. Já subiu, já subiu. Ah, acho que vai control, não? Caramba, dá uma snipada insana, tá? É, mas não vai querer fightar. Vai querer ir control? Tem cara aqui close comigo. Tô subindo, subindo. Oh, caralho. Foi, foi, foi. Tá dentro da prisão o outro teammate dele. Tá aqui na frente. Tá embaixo ainda. Mentira isso aqui. Eu já sabia que eu tava aqui no final. Dá pra ir torre, cara. Na casa da torre. São dois, tá? Tem um de gosto. Tá. Tem um baixo embaixo. Ai. Ele tá aqui esperando. Quebrei. Cadê? Ah, ele tá... Meu Deus. Ah, é lá em cima. É, eu e o... Eu e o Gazeus aqui brisando, viado. Tá brisão, tá brisão. Ah, ele acabou roubado. Eu ia matar, tá ameado o Gazeus. Ele tá descendo pra nós aí, viado. Tem cara na... Mano, eu dropou o cara de PQD em algum lugar aí. Deixa eu ver. Tem uma bossa em better aqui, cuidado. Eu fui. Tá aqui, o cara tá aqui. Nossa, a bossa em better aí. Eu falei ainda da bossa em better. Não, ele... Ele foi burro, porque ele colocou e ficou do lado dela. Aham, burro não. Acho que é um bobo. Acho que é um bobo. Também é. Nossa. Um morto do bobo, dá pra puxar. Calma, calma, calma. Vocês vão tomar defeito. Não puxa, não puxa não. Aham, sim, sim. Aham. O gaste tá de molar lá mesmo. Caralho, maluco chato. Slipper lá na... Na coisa. Vai na fábrica. Tomei uma epada lá... Debaixo. Lá da fábrica. É. Nossa, tem muito cara vivo. Porra essa. Que isso, velho. Que bait, mano. Muita gente debaixo da gente. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui. E eu tô de ataque. Aqui. Aqui, no meio da bait, no meio da bait. Ai, tô meio snipada. Tô meio snipada. Não sei de onde. Só tem por que borradar ele. Não, 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 não. Meu Deus, que susto, velho. Mano, vamo descer nesses caras, velho. Desce aqui, mano. Cheguei, Leo. Cheguei, Leo. Renovei o vant pra não ir. Vamo, 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 vamo. Ah, é full low, é full low, é full low. Tá, esses caras tão na frente aqui. Dá pra ir. Tá. Ó, os caras aqui, carai. Então, não vai nesses caras. Batei um. Batei um. Cheguei o outro. Foi, foi. GG. Ó, os caras aqui. Começam no anusoleiro. Tão cuidado com o TP. Tão cuidado com o TP. Onde vive esse cara aí? Tá na vida, na vida. Tô subindo nele, tá? Vico, vico. Deve ter ele aqui também. Tem cara aí embaixo. Tem cara aí embaixo. Tem cara aí embaixo. Fala comigo. Tá na enfermaria, enfermaria. Eu vou subir pra fazer um vant aqui. Eu tô cozinha. Tinha a cara que não te ganhou. Batei um cozinha, tem mais. Batei um cozinha, tem mais. Um tiro, um tiro, um tiro. Desci, desci. Um tiro, um tiro, clicou. Smokou e vai clicar o amigo. Não, matei, matei, matei. Boa. Boa. Vou clicar no leonardal já. Clica rápido que eu já pego o meu loot. Aham. Tô subindo aqui. Boa. Não mostrando mapas ali. Não mostrando mapas ali. Vou pegar top. Tem mais nante, hein? Hum, verdade. Agora já foi. Apesar um vant pra gente. Ah, tá. Dá pra não escalar lá top de cam. Já foi. Eu tenho sido assaltado, mano! Tô com você, Tênis. Pega os blocos aqui. Bora, bora, bora. Tá contigo. Caralho, o maluco tava muito rápido, viado. 2-0 no T2. Tô chegando, tô chegando. O maluco tava muito rápido, velho. Tava de... O maluco tava muito rápido, velho. Ele tava daquela cataninha, viado. Caralho, o maluco tava muito rápido, mano. Último, tá onde? Aqui, ó. Ah, em cima. Tá, um tiro, um tiro. Mano, o maluco tava de catana, velho. Tava muito rápido, velho. Da carambite? Caralho, velho. Tava muito rápido, bicho. Tiaguinho, tá aí? Tiaguinho, não sei. Vai sair? Não, não, ia bater uma feijoadona aqui. Quer bater? Bate aí, pô. A gente joga uma pena. Cara, mas hoje é sexta, amigo. Não é dia de feijoadona, amigo. Vai, vai comer, pô. Vai comer, vai comer. Chama o Tiaguinho aí, pô. Vixi, já ouviu ele jogar e saiu. Ah, coisa rápida. Tem que mover ele pra subir. Quer jogar uma aí? Quer jogar um minha ou o Tiaguinho? Já tô botando aí. Vai ali? Bora. Basta. Tchau. 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 Obrigado.